Olá pessoal, meu Deus, que maravilha, já vamos para a confusão, oi Edson, boa noite, Pedro, já começa assim, né, vocês escutaram a microfonia, hoje estou só eu e eu, turma, hoje não tenho a equipe junto comigo aqui, Jaysica e Mery, vão ficar com a live de nutrição na semana que vem, né, e aí nós vamos estar fazendo um outro movimento para falar um pouquinho sobre nutrição do morangueiro. Nossa, que galera, Marcos, Evandro, Pedro, Edson, Nilo, meu amigo, tu tá aí, que bom, Wesley, todos os companheiros, Pedro de Guarapava, Fabrícia, querida, Peter, ô, que maravilha, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre controle prático do ácaro rajado, né. Espero que vocês gostem, eu preparei com muito carinho, já peço de antemão desculpas, porque, lógico, né, a gente não tem tanta experiência com a tecnologia, estou aprendendo também, né, a gente tá sempre aprendendo. Isso aí, Fabrícia, ligadinha, né. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês, tá, durante a live eu sei que vai ter bastante dúvidas, tá, eu tô aqui com o celular do lado, mas o celular tá dando problema de microfonia. Me conta uma coisa, vocês estão me escutando bem? Wilson, Tassi, boa noite, Jussara. Estão me escutando? Digam no chat lá, escutando? Tô escutando? Se não, eu fico falando aqui e nada. Tem sempre um atrasozinho, tá, pessoal? Ô, Fabrícia, obrigada. É isso aí. Que ótimo. Perfeito. Beleza, Edson. Que bom que vocês estão escutando, turma. Estão me vendo direitinho? Então, tá. Qualquer coisa, dê um toque. Eu não vou ficar com o chat o tempo todo aqui. Quando eu estiver na apresentação, eu não vou estar vendo vocês, tá? Então, eu quero que vocês fiquem sentidos se eu não responder. Ô, Miriam, querida, tu tá aí, Lourenço. Ô, maravilha, gente. Rodrigo. Nossa, que turma boa. Ô, Miriam, você é linda. Mas não vamos tomar muito tempo, senão eu fico só de trelelê com vocês aqui, porque eu já gosto, né? Obrigada, Tassi. Obrigada pelo retorno. Gente, eu acho que nós podemos começar, né? No meu relógio, já tá sete e pouco, né? Já passamos um pouquinho do tempo. Sete e três, né? Porque a ideia é o que que é? A gente trocar informações aqui também. Não é só eu ficar falando. Normalmente, nas lives, né? O pessoal fica falando. E não dá tempo depois. Ah, e as perguntas? Então, eu quero pedir pra vocês, por favor, que vocês façam perguntas apenas sobre controle do ácaro rajado. Alguma dúvida que vocês tenham na identificação, no monitoramento, tá? Que eu vou estar respondendo aos questionamentos. O que eu não souber, também tem outros colegas, né? Que estão juntos conosco no grupo aqui, que são muito bons. Especialistas, inclusive. A Emanuel também tá aí, falando. Mais um, né? Que tá trabalhando com morango há bastante tempo, né, Emanuel? E é isso aí, gente. Então, vamos focar em dúvidas sobre ácaro rajado e como controlar. Essa foi uma solicitação de produtores que estão tendo problema com ácaro rajado. Não foi a Karina que inventou, tá? Então, nós estamos aqui pra isso, pra ajudar a solucionar as dúvidas de vocês. Não tenha todas as respostas, logicamente, né? Possível ter todas, mas a gente vai trocar ideia e eu quero, de coração, que vocês saiam daqui muito melhores, né? Com muito mais informações pra poder controlar do que vocês estavam quando entraram, tá? Esse é meu objetivo hoje. Eu gostaria muito de atingir, tá? Deus quiser, nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Opa, Leila. Boa noite, gente. Tamara, boa noite. Vamos começar? Posso começar? Werner! Que joia! Só gente boa nessa live. Vai dar bom demais. Esse papo vai ser muito bom. Posso começar? Eu não vou ver vocês. Vocês liberam pra mim? Pra eu iniciar? Vou ficar um tempinho sem conseguir vê-los. Se der microfonia, me dê um grito, tá? Por favor. Vamos lá. Eu vou trocar aqui. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Aqui é a tela da apresentação. Então, peço que vocês tenham um pouquinho só de paciência. Vai dar certo. Vai dar certo, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Live, né? Sobre o manejo prático de ácaro rajado. Né? A ideia minha aqui com vocês é abordar aspectos do cotidiano. Que vai favorecer o ataque de ácaros, lógico, né? Que normalmente não nos damos conta. Falar um pouquinho de mim, que acredito que nem todos me conhecem, né? Minha formação é em agronomia, tá? Eu me formei na Universidade Federal do Paraná em 2002. Estou com maioridade de formação, né? Já completei os 18 anos de formação. E trabalho há 12 anos ministrando treinamentos a produtores rurais. Uma das minhas paixões, né? Alguns que estão aqui sabem bem disso. É a entomologia. E não é à toa, né? Fui aluna da professora Cida na graduação. E passamos também por várias formações com ela. Né? E não tem como não se apaixonar, né? Tendo como professora a professora Cida. Eu peço que vocês também sigam a professora Cida. Muitas informações valiosas ela compartilha com a gente, tá? E sigam ela aí. Porque onde ela está tem bastante informação. Principalmente a respeito da cultura do morango. Que ela está mais focada hoje, tá? E lógico, me sigam também. E, por favor, me peçam. Qualquer solicitação que vocês tenham. A gente vai estar atendendo, tá? Só alguns recadinhos antes da gente começar. Se vocês acharam que algum colega não conseguiu, acessar a live, tem o botãozinho ali de compartilhar, tá? Se vocês observarem também, quem tiver no celular, no YouTube, né? Vocês estão no YouTube. Tem um quadradinho com alguns risquinhos assim em cima, bem interessantes, que dá para compartilhar com a TV, tá? Peço que nas próximas vocês deem uma mexidinha. Quem tiver smart em casa, também fica mais fácil de assistir, tá? Vocês estão conseguindo ver bem a tela, turminha? Oi, Igor! Colegas aí aparecendo. Estão conseguindo ver bem a tela? Viu se tá lá, né? Difícil. Vendo bem? Obrigada, Igor. Vamos lá. Manejo prático de ácaro rajado, pessoal. Para produtores e técnicos e uma abordagem direta. A cultura do morango, ela é fascinante, né? No que diz respeito a pragas, é um desafio cada vez maior, controle de pragas dentro da cultura. E até essa semana, alguns produtores falaram, mas e o diácaro do enfesamento? Vamos montar, vamos montar o que a gente tiver de informação. Eu já tô coletando informações pra gente poder trabalhar também, reunir informações sobre controle de ácaro do enfesamento, tá? Vamos lá. A cultura do morango é fascinante. Temos desafios, controle de pragas, controle de doenças, nutrição, né? É uma cultura linda, maravilhosa. Esses morangos dão vontade de comer, né, gente? Oh, meu Deus. E nós comemos realmente com os olhos. Flor, né, a flor simplesmente é fabulosa e vai determinar o sucesso ou fracasso da nossa cultura, né? Se a gente tiver uma flor bem formada, uma polinização bem feita, uma nutrição bem feita, conseguir proteger essa flor contra ataques de pragas e doenças, o resultado é inevitável, né? Um morango saboroso, um morango bonito, um morango doce, né? Que o brasileiro gosta da fruta mais docinha. Mas essa sanidade, né, desse morango, ela começa onde? Ela começa lá no supermercado? Não, né? Ela começa no campo, né, pessoal? Ela começa no campo. Nós temos que cuidar lá no campo. O som tá chegando bom pra vocês aí? Não tá muito ruim? Como é que tá? Não tá dando microfonia, não, né? Qualquer coisa, me dê um alô, que eu tô com a telinha do celular aqui do lado. Olhando o chat ONL. Vamos lá, turma. Vamos falar um pouquinho de descrição do ácaro rajado. A gente costuma dizer, né, que... As pragas do morango, quantas pragas nós temos hoje, né, na cultura do morango descritas? 21 pragas, turma. E elas vão caber numa caixinha de sapato. Não mais do que isso. São insetos, no caso os ácaros, os aracnídeos, muito, muito, muito pequenos. E nós precisamos estar atentos ao primeiro sinal de entrada desses organismos dentro do nosso morangal. Muito importante isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender sobre ácaro é que não são insetos, tá, pessoal? Então, eles são parentes das aranhas. A gente chama eles de aracnídeos. A coloração do ácaro rajado é extremamente variável, tá? Às vezes a gente confunde. Ele tá uma coloração mais escura, ou se não, mais amarelada, mais esverdeada. Acontece bastante. E vermelho. Daí a gente se apavora. Meu Deus, tem ácaro vermelho dentro da nossa área. Não. Não é ácaro vermelho. É ácaro rajado, tá? Então, na cultura do morangueiro, nós não temos ácaro vermelho. O ataque de ácaro vermelho, graças a Deus, por enquanto, não temos relatado. E também não temos ataque de ácaro branco. Os dois ácaros que nós vamos encontrar na cultura do morangueiro, é o ácaro rajado e o ácaro do enfesamento, tá, pessoal? Mas com tanto ácaro, Carina, poxa vida, eu já ouvi falar que tem ácaro rajado. Ácaro do enfesamento. Você falou agora. Há ácaro predador. Nossa, mas pelo menos dois tipos de ácaro predador, eu já ouvi falar. Na verdade, na natureza, existem muitos mais. Como que eu vou diferenciar toda essa bicharada? Né? Se são tão pequenininhos. Calma lá que nós vamos chegar lá, tá? Uma coisa bastante importante, tá? A gente estava falando de coloração do ácaro rajado. Por que que ele fica vermelho? Agora, no inverno, com o frio, muito provavelmente a gente vai enxergar eles mais vermelhinhos. Tá, mas como é que eu vou diferenciar ele do vermelho realmente? Então, vocês vão observar, alonga setas, pessoal, que são os pelos, tá? A gente chama comumente de pelos, mas o termo técnico são setas, tá? As fêmeas, que tamanho que tem? 0,46 milímetros, imagine. Então, se eu pegar uma régua, não sei se vocês vão conseguir ver essa régua, né? Imagine. Cada risquinho dessa régua é um milímetro. Então, 0,46 milímetros é menos que metade desse espaçozinho entre o risquinho e o outro da régua. A fêmea, gente, é muito pequena. Tá, mas e o macho? Então, o macho é menor ainda. Então, o macho chega a ter um pouquinho mais, né, que a metade do tamanho da fêmea. Olha só que coisa mais curiosa. No mundo dos humanos, isso não é muito comum, né? Você ter uma mulher muito grande e um homem muito pequenininho. Imagine uma mulher muito grande e um homem metade do tamanho da mulher. Mas no mundo dos ácaros, no mundo dos insetos, isso é muito, muito comum. A fêmea ser maior que o macho. Ah, mas eu quero ir além. Eu quero diferenciar macho de fêmea. Mas você tá metido, né? Então, as fêmeas, o final do abdômen, do corpinho delas lá, e a gente costuma falar popularmente, não sei se agora o YouTube não vai me bloquear, né, na bundinha, é mais redondinha, tá, pessoal? E o macho, a extremidade dele é mais afilada. Então, a gente consegue perceber essa diferença entre machos e fêmeas se a gente olhar com calma e olhar com cuidado, tá? E, lógico, com equipamento correto, certo? Duas manchas escuras em cima do corpo, tá? Então, essas manchas escuras normalmente são chamadas de idiosomas, tá? E o que é isso? Conforme ele se alimenta, essas manchinhas são preenchidas, né? Por, lógico, o alimento que eles estão ingerindo ali, porque eles sugam, né, a planta. E conforme eles vão sugando a planta, esse alimento, ele vai circulando ali. Quando a gente olha com cuidado, a gente vê essa movimentação, tá? Do alimento dentro deles. Ovos, tá? É muito importante isso. Onde nós vamos encontrar ácaro, gente? O ácaro, ele não vai ficar lá esperando a gente encontrar, nem vai acenar com a mão. Alô, estou aqui, né? Então, ele vai estar onde? Ele vai estar protegido debaixo das folhas, certo? E é ali que ele também coloca os seus ovos. A fêmea vai para debaixo da folha, num local bem escondido, para poder proteger os ovinhos dela. Então, ela vai colocar vários ovinhos debaixo da folha. Tá, mas com tantos ácaros assim, conta para mim, como é que é o formato desses ovos? Então, esses ovos vão ser esféricos, vão ser bem redondinhos, tá? E normalmente são transparentes. Fiquem atentos aos ovos. Isso é indicativo de alta infestação. Não vai ser tão fácil assim, controlar a infestação. Opa, detectei tarde demais, né? Vou conseguir controlar? Controla, tá? Mas o ideal, né? Como sempre, a gente detectar antes que a coisa esteja feita. Tá bom? Então, observou muitos ovos, opa, vou ter um pouquinho mais de trabalho no controle, ok? É uma praga nova? Ela ocorre, né? Há muito tempo, gente. Uma praga mais antiga do morangueiro é o ácaro rajado. Nossa, mas por que a gente ainda tem dificuldade em controlar ácaro rajado? E essa pergunta que eu recebo o tempo todo. Vários produtores perguntam, não só com relação à ácaro rajado, mas qualquer tipo de praga, por que há 50 anos atrás a gente não tinha tanto ataque de praga e hoje nós temos um ataque de praga muito intenso. Tá? Até hoje no grupo de Maringá, né? Dos morangueiros ali, dos produtores de morango de Maringá, eu escutei um dos produtores falando, né? Eu escutei, não vi lá. Ele escreveu no grupo. Ah, mas até a vaquinha agora tá frio e ela não tá dando sossego. Gente, nós temos que perceber que se a gente fosse voltar, tenta que se colocar lá numa câmera, tá? Nós vamos pegar e rebobinar essa câmera. Vamos entrar no DeLorean, tá? E vamos no De Volta para o Futuro. E vamos voltar no tempo há 50 anos atrás. Como é que era 50 anos atrás? Como é que era a vegetação? Como é que era 100 anos atrás? Como é que era essa paisagem das cidades? Como é que era a paisagem no campo? Era bem diferente do que é hoje, né? Então tinha uma diversidade de plantas muito grande. Hoje a diversidade de plantas que a gente cultiva, ela diminuiu muito. E lógico, né? A vegetação nativa, com a expansão da agricultura, o que é normal, ela diminuiu muito. E as pragas, elas têm que se adaptar de alguma forma. Então o que a gente pode esperar? Que cada vez mais nós tenhamos ataque de pragas dentro das áreas em que nós cultivamos. E daí nós temos que promover um equilíbrio ali dentro para que a gente segure isso aí. E ao longo, né, dessa live, a ideia é essa. Falar com vocês a respeito do equilíbrio. Como que nós vamos tentar trazer para nós um equilíbrio, né, que seja interessante para que a gente não tenha mais problema com altas infestações, né, de uma praga dentro da área. São estratégias de convivência que acabam se tornando eficientes, né? Mas vamos voltar lá para a descrição. Vamos falar um pouquinho de ciclo de vida. Ciclo de vida é fundamental para que a gente possa compreender quais os estágios que essa praga passa e quais os estágios, né, que a gente tem que inferir para fazer o controle. Como que nós pegamos, né? O ideal é que a gente pegue justamente no início. Quando a gente percebe, pessoal, já se passaram quantos ciclos, né? Chegaram os primeiros indivíduos, fizeram a postura de ovos, né? Depois, mais postura de ovos. Tem bichinho, que a gente costuma brincar, de mamando a caducando. E várias gerações. Então, a ideia é que a gente segure essas gerações, tá? Então, vamos segurar, tentar detectar nas primeiras gerações para não dar problema de infestação. Primeira coisa que a gente tem que perceber é o que favorece que esse ciclo de vida diminua, tá? O que favorece o aceleramento, né? Essa aceleração do ciclo de vida. Então, ele gosta, o ácaro rajado, de alta temperatura e baixa umidade. E daí, é necessário o monitoramento da temperatura e da umidade. Se eu percebo que as temperaturas começam a se elevar, se eu percebo que a umidade começa a baixar, é a hora de eu ficar de olho, é a hora de eu investir meu tempo em monitoramento, tá? Se é pouco bicho, a gente costuma brincar, né? Até a água dá conta, né? Qualquer coisinha que você vai aplicar, você consegue controlar porque a infestação tá baixa, tá? Agora, se foge um pouquinho de controle, é um pouquinho mais complicado a gente controlar, mas consegue controlar, gente. no estágio de ovo, tá? Três a quatro dias. Imagine como é rápido. Pra nós, no ciclo dos humanos, né? Três, quatro dias é absolutamente nada. Pro ácaro, é rapidinho. Outro detalhe importante é a questão da reprodução. Os tetraniquídeos, ácaro rajado, especificamente, né? ele consegue se reproduzir por reprodução sexuada, seja machos e fêmeas acasalam, a fêmea coloca os ovos, ou por partenogênese, ou seja, uma reprodução assexuada, tá? Então, a fêmea não necessariamente vai depender do macho pra se reproduzir, que acaba acelerando ainda mais o período de reprodução, tá? Ah, mas é um bicho, né? Virado, aqui não sei o que. É, realmente é, gente. Concordo com vocês. Por isso que é tão rápido. A gente pisca e não vai até infestar. No estágio de ninfa, em torno de cinco dias. Do ovo ao adulto, vamos pegar assim seis a quinze dias. Como assim seis a quinze dias? Estudos, tá, pessoal? Que foram feitos apontam uma temperatura em torno de vinte e nove, quase trinta graus. seis dias o ácaro rajado leva, né, de ovo a adulto. Tá? Uma temperatura de vinte e cinco graus, quinze dias. Chega a quinze dias. Agora, baixando as temperaturas, rezem pra baixar a temperatura. O ciclo se alonga, tá? Então, nós não temos tanto problema com a praga assim. Ok? Não sei como é que vocês estão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu ver o que chegou. Tá tendo alguma dúvida? Galera, contem pra mim. Tá chato? Tá cansativo? Como é que tá? Estamos em sete e vinte e dois? Vinte e três no meu. Como é que tá? Luiz, chegando aí, maravilha, Giovanni. Oi, Rose. Boa noite. Rosa Maria, Deisson, Israel, chegando também. Ô, Milton. Boa noite, meu amigo. Leiluana, tá gostando, Leiluana? Que bom, gente. Não tá muito cansativo? Não? Tranquilo? Sossegado? Estão conseguindo compreender alguma dúvida até agora? Então, tá jóia. Gente, eu vou passar um vídeo pra vocês. Não sei se o som vai chegar aí. Tá? A Copert fez uma gentileza, né? A Karina, o Márcio de Guarapuava, o Greco, que tá lá no Espírito Santo, né? Muito obrigado, pessoal da Copert, de ceder, né? Um vídeo pra que eu pudesse passar o material, na verdade, disponibilizar o material pra que eu pudesse mostrar pra vocês, porque eu tenho que pedir autorização, né? Um material interessante sobre o ciclo de vida do Acro Rajado. Mas, sempre estou um pouco insegura, não sei se vai chegar o som pra vocês. Então, eu gostaria que quando eu colocasse o vídeo, por favor, vocês pegassem e me dissessem, né? Não, o som tá funcionando ou não tá funcionando, tá? É um vídeo em inglês. Eu peço que vocês me desculpem. Mas, acho muito ilustrativo pra gente ver os detalhes do ciclo de vida. Depois, com calma, vocês podem ir lá no canal do YouTube da Copert e dar uma olhadinha lá, tá? Tem muita coisa legal, tanto da Copert quanto da Promip, tá? Depois, vocês dão uma passadinha lá e olhem com calma, tá? Só agora não, que agora nós estamos no nosso papo aqui, combinado? Eu vou sair aqui, vou ver vocês agora, vocês vão me ver, tá? E nós vamos trocar. Opa! Estão me vendo de novo, que maravilha! E agora eu vou trocar, tá? A tela. vou compartilhar com vocês o vídeo, tá, pessoal? Vou abrir uma guia do Chrome aqui e vou compartilhar o vídeo. Opa! Eu vou soltar o vídeo, daí vocês falem pra mim aqui no chat, tá? se vocês estão conseguindo escutar, combinado? Escutam algum som? Ah, o Nilo já conhece, é muito bom, né, Nilo? Gente, não era porque era em inglês que eu não ia passar esse vídeo pra vocês, porque não conhecem, é interessante de ver. Fabrícia, tem som então, gente? Estão conseguindo escutar? Escutaram um pedacinho? Eu já vou soltar ele aqui, que tá pausado. Não ouço. Sem som, passe. Não faz mal, então. Eu vou parando e vou falando, tá? Ah, tá. Eu vou ter que dar um jeito nisso, Helga. Obrigada, querida. Eu vou falando, então, eu vou explicando um pouquinho, né, sobre cada fase, né, lógico que o que tá escrito ali vocês já entendem bem, né, pessoal? Infestações de ácaros rajados afetam, lógico, muitas culturas, mas vamos na sequência tá falando sobre isso, tá? E não é só aqui no Brasil, não é privilégio nosso, então, é ao redor do mundo inteiro que isso acontece, ok? com sua alta capacidade reprodutiva, rapidamente destrói as plantações. Olha só que interessante, deem uma olhada nessa imagem, vocês estão conseguindo ver bem ali, joia. Daí vamos comentando aqui, pode ser? Fica bom assim? Tá? Então, os adultos, pessoal, são esses maiores que vocês estão observando ali. Olha que interessante, tem adultos, se vocês olharem com atenção, vocês vão ver umas casquinhas que estão ali, sabe, brilhando, essas casquinhas, cada vez que eles mudam, crescem um pouquinho, eles trocam de pele e vão deixando essas casquinhas ali na teia. Vocês observarem com cuidado, vocês vão ver muita teia também, tá? Então, o que vocês estão vendo com essas manchas pretas em cima do corpo, são os adultos, tá? Então, eles podem ser de cor vermelha, laranja, amarela, verde ou marrom, aí que beleza, chuveiro e troca de roupa ainda, né? São muito chiques esses ácaros rajados. Vamos continuar lá. Eu passei o vídeo um pouquinho mais ali, reparem que tanto o macho quanto a fêmea, né, possuem duas grandes pintas pretas, nós já comentamos, mas vejam os pelos, e quando eu soltei um pouco o vídeo, dava pra ver a alimentação dele circulando dentro do corpo. Acho fascinante isso, é incrível, né? Não é? Olha como sugam os conteúdos da célula, né, gente? Por isso que a planta, ela vai ficando, a folha, ela vai ficando seca. você pega os morangos que estão tudo partidos, né, de tanta sucção. Acho incrível isso. Então, eles têm essa capacidade, né, pra retirar, por causa da alta população, lógico, todo o líquido da planta, né, são pragas sugadoras. E esse é um tecido de uma folha. Olha como aonde o ácaro sugou, fica, né, extremamente esbranquiçado. E, lógico, o tecido, ele morre completamente, né, ele seca. E aí, olha os pequenininhos, galera. Então, ninfas e adultos produzem teias, né, e as plantas podem ser completamente cobertas por elas. Às vezes até assusta, gente. E aí, olha o detalhe da reprodução assexuada, né, é impressionante isso. Então, já sai da fêmea o indivíduo pronto, né, é muito rápido. Olha os ovos, que lindinhos que são, parecem pequenas gotinhas, no emaranhado de teia, né, e sempre, lógico, debaixo das folhas. Então, a larva, são incolores com dois olhos vermelhos escuros. A gente vai começar a ficar bom quando a gente começar a enxergar os olhos. Conseguiu identificar os olhos, gente? Nós estamos, ó, show de bola. O olho vermelho escuro ainda, olha o detalhe. Mas estão percebendo essa questão desses detalhes que eu tô passando pra vocês e esse vídeo? Porque eu quero que vocês consigam enxergar esse mundo invisível que tá em torno de nós, tá? Quando a gente começar a enxergar isso, nós vamos conseguir controlar adequadamente, né, nós vamos conseguir conviver adequadamente com tudo isso, tá? Vamos lá. Eu tô começando a me empolgar aqui, galera. Olha os olhos. Olha só, questão de tonalidade de cor. Bem clarinha quando nasce, né? Depois, primeira vez que se alimentam, se tornam verdes, amarelo, amarronzado, até verde escuro pode ficar. E às vezes a gente pega e acha que é até pulgão. Pô, é um pulgão pequeno. Acho que foi o Lourenço que mandou pra mim esses dias, né, uma foto, se não me engano, de um bichinho bem pequenininho achando que era acra e era pulgão. E às vezes é o contrário. A gente vê um bichinho, né, bem verdinho e acha que é pulgão e é acra. Tem isso também. Vamos lá. Vamos lá. Olha a posição, gente, que fica, né, os idiosomas. Um do lado, outro do outro, bem certinho. E reparem, né, que advém da alimentação. Então, se fosse comparar, seria o que? O intestino, do bicho, o estômago, do acro, enfim. Vamos lá. Estou eu falando besteira que os entomologistas daqui a pouco vão me dar uma surra. Mas, me perdoem os colegas, hoje a palestra é para os nossos produtores, tá? Vamos lá. Opa! Vamos ter um pouco de sossego, galera. Então, assim que o alimento é consumido suficientemente, encheu a barriguinha, essas se tornam inativas. É uma fase que a gente chama de protoninfa, tá? Vamos lá. Fica quietinha ali, paradinha. E troca de pele. Isso. Saiu de dentro da casca é a deltoninfa que emerge, né? Então, a deltoninfa aparece ali. Tá doida pra ir na estufa, Jerusa, procurar? Galera, isso é efeito colateral. Normalmente, quem faz curso comigo sabe, coloca lá no chat pra ver. A gente fica louco, né, pra achar. Quando a gente coloca isso aí no microscópio USB, meu Deus, eu tô enxergando, eu tô enxergando. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. É muito incrível. Vamos lá. Vamos lá. Atentos. Vai lá. Chegou o adulto. Ó, um macho. Como é que eu sei que é macho? Extremidade afilada, né? Vamos lá. Casquinha. Uma fêmea e uma ninfa. Cor dos adultos também varia de acordo com a cultura e de como ocorrem, né? Olha lá que curioso, né? Um macho em cima e a fêmea embaixo. A fêmea é bem redondinha e bem maior. O macho em cima e extremidade afilada dá pra ver. A fêmea nem dá pra ver a extremidade, né? Mas olha que imagem fantástica. Obrigada, Karina. Chará, ó. Só podia ser chará, tá vendo? Deus é livre. Mais pra frente nós vamos falar a respeito disso, tá? Então, o uso intensivo de agroquímicos fez com que populações de ácaros rajados se tornassem resistentes a pesticidas. E isso é uma grande realidade. Então, tem populações muito resistentes a diferentes moléculas, tá? Vamos comentar mais pra frente. Fica o recado, galera. Deixa eu pegar e fechar aqui que nós não vamos precisar do YouTube agora, neste momento. Fica o recado, galera. Deu uma passadinha? Coopert, ProMip, enfim. Não estamos ganhando nada com isso, só tem algumas alternativas. Outras empresas também trabalham com controle biológico, tá? É muito importante que vocês comecem a usar controle biológico, tá? São estratégias de controle bastante eficientes se forem introduzidas da maneira correta, ok? Mas vamos continuar o nosso, a nossa apresentação aqui. Eu vou ter que, espera lá só um minutinho. Vamos lá. Shardscreen. Vamos compartilhar a tela com vocês novamente. Vamos lá. Quais plantas hospedeiras, pessoal? Quero ver qual não é a hospedeira, né? Então, o ácaro rajada, ele ataca diversas culturas. Hoje, o Luciano entrou em contato comigo e do mamão, é o mesmo do mamão? É o mesmo do mamão. Então, o tomate, o Rodrigo tá aí, gente, mesma coisa, pepino, morango, mamão, melão, berinjela, melancia, e eu coloquei ali, etc, 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 etc. Por quê? Porque são várias plantas hospedeiras, tá? E é verdade mesmo. Às vezes, nós temos uma área de morango, temos uma área de tomate, não conseguimos controlar de jeito nenhum. Tenha uma olhada na vegetação do entorno, venha o que você tem, às vezes tem um pomar que não tá bem cuidado, porque no dia a dia a gente acaba focando numa cultura apenas. Às vezes é só pro gasto, como a gente costuma dizer, algumas frutíferas que a gente usa pra consumo de casa ou que comercializa muito pouco, e às vezes a gente vai deixando de lado e focando na cultura principal e acaba ficando como uma planta hospedeira. É importante que a gente tenha uma visão atenta pra esses detalhes, tá? Ao longo do nosso dia. Eu sei que o dia é muito corrido, mas é necessário a gente ficar lá atento, esteja atento, tá? Mas se esse bicho é tão pequeno, Karina, 0,46 milímetros, 0,26 milímetros, não consigo nem enxergar a letra, né? Quando eu vou na missa lá e ler a Bíblia, não consigo nem enxergar a letra lá na Bíblia, se quer que eu identifique, né, esse bicho aí? Gente, tem estratégia pra isso, pra identificação. Aqui eu coloquei duas estratégias, né, diferentes. que uma é a lupa pra que a gente coloca no celular, na verdade é uma lente macro, que a gente pode, hoje tem em vários sites, tá, de venda, tá? Americanos, Mercado Livre, etc, 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 tem, até no Magazine Luiza tem, tá? E o microscópio USB também. Então, do lado esquerdo de você está ali a lente macro, que é essa interessante colocar, no celular, e ela não ocupa quase espaço, é um grampinho que você coloca ali atrás na tua câmera do celular, você só liga a tua câmera normal, você vai aproximar, como se fosse uma lupa do inseto, ou do ácaro, que nós estamos falando de ácaro, e você vai conseguir tirar fotos maiores, né, mais nítidas. E o bom é que você aproveita o zoom da tua câmera, tira a foto com a lente, a lente, ela já aumenta bastante. Daí depois, na foto, você consegue ampliar ainda mais, né, com o teu zoom da tua câmera do celular, você consegue ampliar ainda mais. Pra nós técnicos, é uma beleza, vocês não têm ideia do quanto de foto embaçada que chega pra gente, porque por mais que a gente tente às vezes tirar, né, a gente não consegue focar direitinho, e na hora que a gente aumenta o zoom da câmera, nem sempre a gente consegue uma resolução legal. Tá? Então fica de dica ali, lente macro para celular, tá? Vai ajudar bastante vocês na identificação. Opa, eu quero equipamento um pouquinho melhor, quero equipamento, né, que dê pra enxergar ainda mais. Quero ver os detalhes, quero ver o pelo do acro, legal, então vamos ver o pelo do acro e dá pra ver, tá? Então, microscópio USB. tá? Vocês vão procurar como microscópio USB, tá? Esse microscópio USB, ele tem fio, tá, pessoal? Então, ele tem um fiozinho, você regula, né, a luz dele e regula o zoom e ele vai precisar, quando vocês forem comprar ele, vocês têm que comprar o adaptador USB para o celular de vocês, então são duas coisas que vocês têm que comprar, microscópio USB e adaptador USB para o seu celular, que às vezes a saídinha é diferente, tá? Então veja qual que encaixa no teu celular e a saídinha tem que ser USB e daí você engata ali. Tem um aplicativozinho, você baixa o aplicativo, tá? E você vai pegar, conectou ali o celular, ele já abre o aplicativo automaticamente, você foca e já tem imagem. Você consegue também gravar, fazer vídeos, né? e você também consegue tirar fotos, tá? Muito, muito legal. Quem quer investir ainda mais pesado, que acha que vale a pena, eu digo o seguinte, para mim serve USB, eu tenho USB. Tenho o Wi-Fi agora, tá? O Wi-Fi ele não tem fio, ele te dá mais mobilidade, você leva o celular e leva o microscópio, não há necessidade do fio e não há necessidade do 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 conector USB para o celular, tá? Agora, vamos lá, eu quero ver no chat. Onde eu acho o Acro? Onde vocês vão procurar o Acro? Coloque ali no chat que eu quero ver. Vamos lá. Ângela chegando, oi Karina, ótima live, obrigada Ângela. Dani, beijo Dani, saudade de ser rapaz do céu, quanto tempo, Dani? Deixa eu ver. É isso, Fabrício, é quase um transformer. Deixa eu ver. Você estava achando que estava matando, então, olha só que interessante. Karine, sim, Karine, pelos sempre presentes, tá? Então, se é Acro rajado, meu anjo, pelos sempre presentes. Muito bem. Boa noite, Adair. Boa noite, Fábio, obrigada. Rosa Maria, vamos lá, em temperaturas frias, ele se mantém ou morre? Eu não sei qual que é a temperatura que faz com que ele morra rosa, mas a maior parte das pragas, elas entram em um período, vamos dizer assim, de hibernação, tá? Elas ficam bem geladinhas, lá quietinhas e não morre não. Pode ser que se der geadas muito intensas, ponto de congelamento, etc. É lógico que daí o bicho não vai aguentar o tranco. Mas, normalmente, pequenas baixas de temperatura não vão resolver problema de praga. Foi até interessante um curso que eu dei em Caloré, foi bem legal. Não sei se nós não passamos por isso também, Tassi, eu não tô lembrada, mas o Tassi tá aí e já pode dizer. Mas em Caloré foi bastante incrível isso. Tava um frio, gente, um frio em frio, e Caloré não é tão frio. Mas, debaixo da palhada, a gente começou a mexer e vimos lagarta do cartucho, tá? Enroladinha ali, danadinha. E ela tava tão gelada, que o povo começou, olha como é que o frio mata lagarta, como é que o frio mata lagarta, né? Agora vocês vão tirar sarro de mim, depois vão ficar comentando por aí, né? E eu peguei aquela lagarta na mão e coloquei na mão e segurei. Daqui a pouco, não é que começou a esquentar a bichinha e começou a se mexer? É, a gente acha que o frio mata, mas nem sempre mata, né? Eles acabam ficando numa forma que eles aguentam mais, em forma de pulpa. Não é o caso do ácaro, lógico, né? Até poderia ser, né? Algumas fases que são inativas, porque daí eles baixam o metabolismo. Mas na fase de pulpa, na fase de ovo, tá? Então, a longo ciclo do ovo, que são fases inativas, que não tem tanta necessidade de nutrientes, logicamente. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Há um aplicativo que eu uso... Deixa eu digitar pra você aqui. É o MS... MS... COPS. É esse aplicativo, tá? Coloquei ali no chat. Viu, Nayara? Dá uma olhadinha lá. Rubens, veio da Bahia. Me vê, Rubens. Seja bem-vindo. Maravilha, galera. Boa noite, Dinilson. Chuchu também dá bastante, Karine. É verdade. Terrível no chuchu, galera. Terrível, terrível. Tá? Vamos lá. Então, aonde eu vou achar a ácaro? Então, lembre-se, pessoal. Debaixo da folha. Vamos olhar ali debaixo da folha. Qual o tamanho? Bem pequenininho, tá? Nós temos que observar. Pelos. As duas estruturas em cima do corpinho, que ficam bem no centro do corpinho, né? Que são os idiosomas. As duas manchas escuras. Eu até brinco, né? Com as minhas turmas, que o pessoal fala que é cor sim, cor não, cor sim, cor não. Que daí eles não esquecem, né? Quando a gente faz uma piadinha, fica marcado lá, né, pessoal? Vamos lá. E qual dano que esse bicho faz? O que que tira o som do produtor? É isso aí, né, turminha? Então, aqui nós temos duas fotos que a professora Cida Amada, querida, beijo prof do meu coração, compartilhou com a gente. Se vocês virem ali, à esquerda de vocês, vai ter um dano inicial. E daí é interessante sempre a gente, né, começar o controle com o dano inicial, ou até antes que ocorra o dano, se a gente tiver monitoramento constante. E à direita de vocês, você observa, pode observar um dano extremo, em que já a planta inteira está envolta em teias. Isso é indicativo de auto-infestação. Consigo controlar? Sim, gente, nós conseguimos controlar. Só que daí nós vamos ter que fazer, lavar bem essa planta para poder entrar com qualquer tipo de controle, porque a teia não deixa penetrar nada ali. Se for passar um produto, não penetra. Se for fazer o que você for fazer, não penetra. Tá? E essa foto, Davidson, não sei se você está aí. Ah lá! Está vendendo, Davidson. Você é quem se apaixonou pelos ácaros, né? O Davidson compartilhou comigo essa foto central, que foi bem interessante. O Davidson entrou em contato comigo essa semana e colocou lá que teve um aumento do EC, né? Perdeu um pouco o controle do EC. Reparem as bordas das folhas, pessoal. Isso daí é índice salino elevado. Condutividade elétrica subiu demais. Por isso, a necessidade que, quando vocês forem... Tiverem muito problema com qualquer praga sugadora, vocês estejam atentos, extremamente atentos ao EC. Tá? Então, a condutividade elétrica, ela tem que ficar numa faixa aceitável. Troque uma ideia com o seu técnico do que é uma faixa aceitável. Tá? Aqui, nesse caso, demorou um pouco, né, Davidson? Para você conseguir baixar essa condutividade e as plantas sentiram. E para o ácaro, é prato cheio, né, gente? Para toda praga sugadora é prato cheio. Excesso de nitrogênio. Tecido mais molinho. É muito fácil sugar. Então, acaba havendo uma proliferação muito intensa. É muito alimento. Alimento é abundância e fácil de coletar para inseto sugador, para pragas sugadoras em geral, que é o exemplo do ácaro. Tá? Então, controlem bem o EC que nós não vamos ter tanto problema com o ácaro rajado. Ok? A gente aprende a duras penas. É complicado. Tá? Mas faz parte. É assim mesmo. Vamos lá. Diferenças, pessoal. Eu espero que vocês consigam enxergar. Tá? Ficou bem pequenininho, mas vamos lá. Os predadores. Sempre, sempre os predadores mais rápidos. Tá? Vão caminhar em zigue-zague, tá? Vocês não vão ver as duas manchas. E são bem lisinhos. Não tem os pelos, né? Não tem as setas. A direita tem um Neo Zelos, produtos comerciais. Eu vou falar aqui, porque vocês já sabem, alguns já utilizam. Quem não utiliza, de repente, pode utilizar também. Que é o Spicol, que é da Corporate. Tem o Neo Mip, que é da Promip. Tá? Então, mas ele é de ocorrência natural também. O Alex, obrigado, Alex, querido, né? Mandou uns videozinhos pra mim. Alex, eu tirei os áudios, coloquei uma música, mas eu acredito que vocês não vão escutar a música. Mas, de qualquer forma, eu vou liberar um videozinho aqui, pra gente ver o Neo Zelos. O Neo Zelos, ele tá aqui, tá, pessoal? Tô passando a setinha em cima. Tá meio descoordenada a minha setinha aqui. Eu vou parar bem em cima dele. Tá? Aqui. Isso. Tá? Bem aqui, o bichinho. Bem lisinho. Opa, não era pra ter trocado, ele não carregou. Pera lá, vou voltar. Aqui. Vamos tentar carregar. Ah lá. Uhum. Esse é amigo, galera. Muito amigo. Ó o acero rajado aqui. Conseguiram escutar a musiquinha? Isso. Silício é interessante. Ó lá. Carine falando do silício. É interessante. Tá? Dá mais resistência. faz aquela camada de sílica, né? Debaixo ali da epiderme da folha. É muito importante, pessoal. São estratégias de controle. Lagarta pequena. A gente consegue, né, combater. Converse com o Nilson a respeito. Nilson também. Nilson, acho que eu não vi o Nilson hoje. Aí no grupo. Mas o Nilson até tem um trabalho bem legal em morangueiro, né? Tá mostrando pra mim esses dias. Encaminhando pra mim. Tá? E aqui a questão da coloração. Ó os ovos. Dá pra ver o ovo? Consegue enxergar os ovinhos? Aqui nós temos ovinhos, né? Do acero rajado. E aqui a coloração. Ó. Reparem como tá a laranja. Aqui também um vídeo do Alex. Tá? Tá? Caradinho. É ácaro vermelho? Não. É ácaro rajado, né, pessoal? Só tá com uma cor diferente. Por que que tá com uma cor diferente? Porque tava frio. Baixou a temperatura, a coloração fica meio laranjado, meio vermelho, tá? Olha só que maravilha. É, às vezes não é necessário você soltar o predador. É, eu não sei se vocês assistiram a live da professora Cida com o pessoal da Plena Fértil. Vale a pena, tá no Instagram. E ela fala justamente sobre isso. Que tem um trabalho, não me lembro se ela é no Rio Grande, tá? Eu tô chutando aqui agora, galera. Mas tem um trabalho, é... Ela teve por lá, uma coisa assim. E ela bateu e florescesse da tanchagem. Não sei se todos conhecem a tanchagem. E observou vários ácaros predadores. Que em cima da tela do celular, corria-se ácaro predador. Então, eles estão aí. O que que faz com que eles sumam? Desapareçam? É o uso de abamectinas em geral, ou outras moléculas, né? Toda vez que a gente usa acaricida, a gente vai matar o ácaro predador também, né? Então, são as escolhas que a gente faz. Preciso usar? Ótimo, então vou usar. Fazer o quê? Mas vamos tentar o máximo possível, né? Utilizar produtos que sejam seletivos pra tentar preservar. Tá? Vamos falar um pouquinho dos amigos. Que a gente só fala de pragas. E a gente tem que se preocupar também com os amigos, né? Acho tão errado a gente chamar eles de inimigos naturais. Compreendo a terminologia, né? Porque são inimigos naturais das pragas. Mas, normalmente, quando eu dou treinamento e falo inimigos, o produtor já olha. Meu Deus, quem que é esse, né? Os inimigos naturais, pessoal, são nossos amigos. São aqueles organismos que a gente tem que preservar, tá? Então, os ácaros predadores. Aqui nós temos o exemplo das joaninhas, tá? E quando eu falo de joaninha, vocês lembram do quê? Vocês lembram daquele bichinho redondinho, né? Normalmente vermelhinho. Com umas pintinhas pretas em cima, né? Das asinhas. Gente, mas nem sempre a joaninha é assim. Se vocês olharem... Eu não vou conseguir apontar. Agora, deixa eu ver. Não, tô conseguindo apontar. Dê uma olhadinha aqui, ó. Tá? Estão vendo esse bichinho? Ele parece muito com a vaquinha. Essa daqui é a joaninha, chamada de Eriops conexa. Olha que nome mais lindo, né? Vocês não gostam que eu fale nome científico, né? Vocês ficam bravos. Mas a Eriops conexa, ela é muito parecida, pessoal, com vaquinha. Mas é uma joaninha. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer pra vocês agora. Observem essas antenas, tá? Antena, que a gente chama clavada. Ela tem... Ela é mais grossinha na ponta. Olha aí, eu fazendo chifrinha aqui pra vocês, pra vocês entenderem, né? Então, ela começa fininha e engrossa na ponta. É mais grossinha na ponta? É joaninha. Deixa ela quieta. Ela vai te ajudar a controlar. Pupa, ácaro, pulgão, tá? Ela vai te ajudar a controlar, tá? Deixa o bicho quieto lá. Reparem essa folhinha, que parece uma folha ali de salsinha. Ali é a pupa da joaninha. Opa, não vi a joaninha, mas vi a pupa da joaninha. Reparem que ela é meio laranjadinha com preto. Vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida. Deixa a pupa ali, que dali vai sair uma joaninha adulta. Ok? E ali à esquerda de vocês tem a larva da joaninha. Então, deixa o bichinho ali. Então, todos esses três ali são diferentes fases da joaninha. Putz, esqueci dos ovos. Os ovos são amarelinhos. Parece ovo de lagarta, mas não é. Elas colocam os ovos juntinhos, diferentes da lagarta. E se vocês olharem com a lupa, vão ver que é lisinho. Parece que passou uma serinha em volta. O ovo de lagarta tem uns frisinhos assim na lateral. Ok? Mas podemos marcar um outro encontro para a gente falar um pouco mais dessas diferenças. E o bicho lixeiro, também chamado de crisopídio, ou bichinho da fartura, é o outro voraz. Que adora se alimentar de várias espécies de pragas. E é interessante ter ele dentro da nossa área. Ele carrega consigo os corpos das presas dele. Depois que ele se alimenta, deixa o bichinho sequinho e joga o bichinho para cima do corpo dele. Então, é uma forma que ele tem de se camuflar e poder se alimentar sem ser percebido. Extremamente rápido, extremamente ágil. Mas qual que é a característica desse bicho, Karina, para eu ver que é realmente ele? Porque eu posso me confundir com coxonilha. Né? Tocou, correu, não é coxonilha, meu amigo. A coxonilha fica lá paradinha. E ele não. Mal encostou nele, ele já está correndo. Olhou na frente, viu? Uma foicezinha. Né? Ele tem aparelho bucal em forma de pinça. É crisopídio, ou bicho lixeiro. Certo, pessoal? Cansados? Opa, já deu oito horas. Como passa rápido? Acho que eu falo demais. Legal, Wilson. Espalhou bastante semente de tanchagem nas estufas e arredores. Fez certo. Vamos meter tanchagem em volta aí, galera. Esse que parece vaquinha parece ser mais voraz que a joaninha. Deixa eu ver. O Eliezer. Chegou? Não. Balvéria ajudou bastante. Ajuda mesmo a controlar, gente. Maravilha. Pessoal, o que fazer para manter a população baixa? Primeira coisa, muda de procedência. Você compra, muda de qualquer lugar. Pode já vir com ovo de ácaro, ácaro junto. Então, muda sempre de boa procedência. Pensão especial, nutrição da planta. E ser alto, nem pensar. Eliminar a resticultura e ser importante. Tive em Cianorte, no produtor, que não era de morango, era de rosa, seu Walter. A gente, às vezes, até elimina, turma. Tira, faz a poda direitinho. Mas nós temos que dar fim naquele material. Senão, os bichinhos voltam para dentro da estufa de novo. Então, nós temos que dar um fim nisso aí. Levar longe. Eu não vou falar que é para queimar. Senão, eu vou criar problema para mim. Enfim. Mas é importante vocês darem fim nesse material. Cuidado com a movimentação da área. É um detalhe, nossa, fundamental. Faz a demarcação da área. Fiz um monitoramento. Vocês sabem que ácaro é reboleira. Ele vai desenvolver algumas plantas ali, centralizadas. E depois começa a aumentar essa área. Identificou uma reboleirazinha, pega um palitinho, uma bandeirinha ali, faz uma bandeirinha. Sinaliza. Faz o controle localizado. Ah, vou soltar ácaro predador. Solto ácaro predador ali. Vou fazer monitoramento de novo para ver se controlou. Vou lá direto? Não. Você vai rodar a estufa inteira. Deixa o último lugar para você visitar ali. Tá? Estou com uma estufa. Tem várias estufas. Estou com uma estufa infestada. É a última estufa que você vai visitar no dia. Porque, gente, como é que eles se disseminam se não voa essa coisa? Qualquer inseto que pousa ali, ele agarra e pega carona. Entendeu? Vira avião de ácaro. Vira avião de ácaro. Eles vão junto. Vão voando junto. Então, fiquem atentos para essa situação. E o pior bicho, né? Que, lógico, se mina ácaro dentro da área, somos nós mesmos. Com a nossa movimentação. E dentro da área de morango a gente se movimenta muito, que é natural. Porque a gente tem que fazer colheita duas, três vezes por semana. Vai, lógico, ter que passar por essas áreas que estão infestadas. Então, é importante que à medida que a gente pega e identifica um ponto, marca e faz o controle. Tá? Poda de limpeza. E a poda de limpeza é uma dúvida constante de tudo que é produtor. Gente, poda de limpeza é retirada de folha velha, de fruto doente, de fruto podre, de flor que não presta. Tô fazendo poda de limpeza? Legal. Maravilha. Quando que eu tenho que fazer poda de limpeza, Karina? O ano todo. Se você não quiser problema com drosófila. Se você não quiser problema com aquele percevejinho, o neopâmera, né? Que é o percevejo do fruto. Se você não quiser problema com ácaro e outros, lagarta da coroa, tem que proceder à limpeza. Quando a gente procede à limpeza, a gente areja a planta, fica mais fácil a colheita, tá? Porque a gente consegue enxergar os frutos e diminui a abrigo de pragas, gente. Então, a poda de limpeza, ela é simplesmente fundamental. Só que um detalhe muito importante é nunca fazer a poda de limpeza quando é horário de colheita, tá? Porque eu toquei, às vezes, algum fruto que tá doente, ou alguma parte da planta que tá doente. Você vai disseminar, lógico, pra todo lado, tá? Então, ah, tô colhendo. O olho treinado só no fruto que é pra ir pra bandeja, tá? Então, só vou colher fruto. E fruto bom pra comercialização. Terminou minha comercialização, entreguei meu produto, voltei pra propriedade, vamos fazer limpeza, né? Ou programa pro dia que você não tem colheita. Importante planejamento nesse sentido. Combinado? Porque às vezes você pega lá e tá disseminando ácaro também. Ovo de ácaro, né? Enfim. Fica muito debaixo das folhas. Atenção à vegetação no entorno. O que que tem na vegetação no entorno? Comece a observar as folhas das outras plantas que estão no entorno. Às vezes pode... O grande ataque de ácaro, o teu foco pode tá ali, você não tá percebendo, tá? E se a umidade tiver baixa e temperatura alta, que é um indicativo, né? Que é a situação ideal pro ácaro rajado. Olhar as plantas com um bom manejo pra evitar doenças, logicamente. Então, se a umidade baixa, temperatura alta, molha a planta. De preferência aí no período da manhã, né? Pra dar tempo de enxugar. Pra não dar problema de doença. A manter a umidade desfavorece, né? O ácaro rajado e favorece o ácaro predador, que é o nosso amigo. Tá? Então, se eu quero favorecer o amigo, eu dou uma molhada. Aumenta a umidade se a umidade estiver muito baixa, ok? Isso vai fazer a população ficar baixa. Isso é estratégia de controle, ok? Como é que faz monitoramento desse negócio? Caminhamento, turma, dentro da área em zigue-zague. São 20 pontos por hectare. Lógico que a nossa estufa não chega a tudo isso, normalmente. Óbvio. Mas pensem o seguinte. Quanto mais pontos, né? Mais representativo vai ser, lógico, né? A tua amostragem. Então, 10 mil metros quadrados é a área do hectare, só lembrando. Ajustem, né? O tamanho da área de vocês. Mas não diminua muito a quantidade de plantas. Aqui vão dar 100 plantas amostradas, tá? Cinco plantas por ponto. Então, cada ponto que vocês pararem, examinem cinco plantas. Sempre observem, né? Algum sintoma diferente. Até cinco ácaros rajados, pessoal. Soltura de predadores. Então, não é bom deixar passado os cinco. Faz a soltura de predador, que daí ele ajuda no controle. Ok? Combinado? Como é que tá o chat aí? Os comentários. Hum. O momento pra entrar com o predador é esse aí. Tá, viu? Faz o monitoramento conforme tá descrito aqui na lâmina. Tá? Aqui no slide. E faz a soltura dos predadores, né? No início da infestação. Opa. Meu microfone tá caindo aqui, galera. Eu me emociono. Tá? Alex. Também gostaria de saber sobre o silício. Pois lhe traz vantagem de deixar as folhas mais resistentes para as pragas. Mas um técnico também informou que essa resistência afeta a fotossíntese. Alex. Esse dado eu desconheço que afeta a fotossíntese. Eu preciso me informar um pouco melhor. Fiquei curiosa também. O que a gente sabe. Eu até comentei. Não sei se você percebeu. Num momento da live. É que ele faz uma camada de sílica debaixo ali das células da epiderme. E como fica mais firminho? Pense que fica mais firminho. Desgasta aparelho bucal. No caso de lagartas bem pequenas. Se for pegar lagarta grande, não vai dar jogo, né? Porque ela mói com tudo. Mas ajuda a controlar e dificulta, né? Dificulta a alimentação dos sugadores. Acho que é interessante. A aplicação do silício. Perdão, gente. Tive que enjeitar. Que tava incomodando. Mas eu acho que é isso, Alex. E os estudos são controversos, tá? Tem pesquisador que fala que vale a pena. Tem pesquisador que diz que não vale a pena. Do ponto de vista prático, eu tenho observado vários produtores dizendo que vale a pena. Tá? Mal não faz. Agora, temos que checar essa informação. Tá? Essa questão da nutrição, da fotossíntese, no que que afeta. Tá? Temos que checar. Não sei te dizer. Vamos lá. Mais dúvidas? Fabrícia, no inverno pode fazer isso também, se tiver baixa umidade. Se tiver baixa umidade, Fabrícia, e tiver um sol, né? Um sol forte, que nem hoje, não sei como é que tava aí, Fabrícia, pra vocês. Mas aqui em casa, aqui em roncador, tava um sol muito forte. Então, ele seca também. Tá ventilado, né? Uma área, tua estufa é um local ventilado? Porque você também tem que levar em conta isso aí. Se é um local ventilado, se tá bastante sol, ela vai secar. Mas se tiver teia, você tem que molhar bastante. Se não, é só uma molhadinha, só pra baixar um pouquinho a umidade. Tem produtor que usa aqueles microaspersores na estufa, né? Que vem por cima daí o microaspersor. Os mangueiras vêm por cima. E tem outros produtores que usam daí a campo, no solo, usam os aspersores normais. Opa, começou, né? Ocorrer ataque de ácaro rajado. Até mesmo antes disso, alguns já colocam pra evitar. Uma estratégia interessante, pelo menos pra conter infestação. Tá? E bem útil, inclusive. O que vocês têm que pensar é o seguinte. Opa, eu vou molhar, mas vai dar tempo de secar até de noite? Vai. Então, posso molhar. Tá? Lavar as plantas. Isso, Fabrícia. No caso de alta infestação, você vai lavar. Só alta infestação. Quando eu falo lavar, gente, umedecer é uma coisa. Tá? Opa, baixou muito a umidade. E eu não tô vendo o ácaro. Eu fiz monitoramento e não tô vendo o ácaro. Tá? Não precisa fazer nada. Tá? Mas começou a aparecer algum foquinho, solta o predador e dá pra, sabe, manter a umidade. Opa, ainda tá muito seco. Vou pegar aí, aquele sereninho, sabe? Dá uma molhadinha de leve. Ah, não, tá cheio de teia. Aí, tem que lavar. Aí, lavar. Que nem a professora pega a vá. Nem tanto, né? Mas tem que lavar. Tem que lavar por quê? Porque tem que destruir teia. Tô vendo teia, tá? Então, eu tenho que destruir teia. Ah, mascarina do céu vai me arrebentar todas as flores, vai me arrebentar os morangos, isso aqui. Alguma flor ou outra, você vai perder, gente. Não tem como ganhar, né? Toda vez. Em tudo também. Mas a gente consegue controlar dessa maneira. Mas se não destruir a teia, né? O predador tem dificuldade de caminhar. Até tem um outro predador, que é o Phytoseolus macrópolis. Até nem falei dele, né? Phytoseolus. Uma dificuldade, né? Pra falar. Mas, enfim. Que é o produto comercial Macromip, que a ProMip tem. E também é interessante. É um ácaro que se movimenta um pouco maior, mais rápido, né? Perdão. Porque ele tem pernas maiores. Ele é vermelhinho, redondinho. Tem pernas maiores. Ele se locomove bem em teia. Só que, de qualquer forma, se você não bater a água e não destruir a teia, vai ficar mais difícil mesmo pra ele fazer o controle. O posicionamento, normalmente, é fazer o controle com ele, em área de alta defestação. E daí, não tanto, né? Os éulos. E hoje, a gente, com a água, a gente só libera o neozelos. Por que o neozelos é melhor? O amarelinho. Vamos falar em ácaro. Amarelinho e vermelhinho. Porque ele preda outras espécies também. Ele não fica só no rajado. Se eu liberar o ácaro predador vermelhinho, ele vai comer o rajado. E se não tiver rajado por algum motivo, ele vai morrer. Porque ele não preda, ele não come outra espécie. Ele não se alimenta, né? Não suga outra espécie. Agora, amarelinho, não. O amarelinho, ele se alimenta de várias outras espécies. E, inclusive, de pólen, de néctar, né? E ele pode estar sobrevivendo disso, né? Enquanto não tem o rajado na área. Se consegue manter ele por mais tempo na área, tá? Questão de tratamento biológico no inverno. Que, por exemplo, está bem frio. Como fazer? Fabrícia do céu. Os fungos. Eles... Temperatura muito baixa. É difícil, sabe? Que tenha... Como você ter desenvolvimento de fungo. Tá? Difícil. Tem que se informar sempre com os revendedores, Fabrícia. Então, perguntem. Qual que é a temperatura? Essa época é adequado? Não é adequado, né? De utilizar. O Bovéria. O Bovéria é excelente. Só que temperatura muito baixa, ele escorrega. Metarrisium. Metarrisium, eu não costumo recomendar, pra ser bem sincero. Por quê? Porque ele funciona muito bem em temperaturas mais altas. E não pra ácaro, sabe? Então, não temos recomendado. Não pra nós aqui. Mas Bovéria funciona bem. Mas se baixar muito a temperatura, eu não confio muito pra recomendar. Vou ser bem sincero. Tá? A outra coisa do Bovéria, gente, que é importante a gente discutir. E a questão da seletividade. Bovéria não é seletivo, tá? Ele mata meio geral. Então, é importante que vocês, se vocês forem optar por Bovéria, faça a pulverização com Bovéria no final da tarde, tá? Pra evitar a circulação de polinizadores. Isso é muito, muito importante. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Isso daí foi uma recomendação da professora Cida. Soltem só no final da tarde. Se não tiver um úmido o suficiente, tem que umedecer a área, tá? Pra soltar, isso já é um problema. Mas, enfim. Faça a pulverização com Bovéria. E tem que esperar pelo menos, porque é um teste que a professora fez lá, pelo menos uns três dias, tá? Então, nós temos que esperar pelo menos uns três dias. Pra poder fazer a liberação dos ácaros predadores. Porque o ácaro predador, ele também pode ser acometido com Bovéria, tá? Então, cuidado. Fiquem atentos pra isso também. Vamos lá. Então, os ácaros predadores são estratégias de controle interessantes. O óleo de nin também pode ser utilizado, né? O Azamax é bastante utilizado. A Zact é bastante utilizado. Se pegar início ali de infraestação, às vezes dá conta. Não precisa entrar com mais nada. Plantas repelentes, tá? Algumas plantas. E plantas banqueiras. Tá? O que são plantas banqueiras? São aquelas plantas que servem de alimento e abrigo para inimigos naturais. Para ácaros predadores, vespinhas e vários outros amigos, né? Que a gente queira manter dentro da área, ok? A Bovéria, já falei, né? Utilização com cuidado. A calda de alho e de pimenta. O pessoal de Maringá tem utilizado, da região de Maringá. Que é uma receita, acho que o Nilson passou, se não me engano. O Ano Rata me passou essa receita. Ela tá aqui, pessoal, do lado direito de vocês, tá? Como é que é essa receita? Se vocês quiserem anotar ali. Tá um recipiente de vidro com tampa. São dois recipientes de vidro com tampa que vocês vão ter. Tá? Dois. Um, vocês vão colocar cem gramas de pimenta do reino moída e um litro de álcool, tá? E deixar fechadinho sete dias. Esse vidro tem que vedar bem para não sair o álcool, né? Não evaporar. Então, cem gramas de pimenta do reino moída, um litro de álcool. Deixar em repouso durante uma semana. Sete dias. Em outro vidro, né? Outro vidro. Vocês vão preparar o extrato de alho. Coloca-se em recipiente de vidro fechado. Cem gramas de alho. Triturado. Em um litro de álcool. E deixa-se a infusão. Em repouso durante sete dias também. Então, vocês vão deixar os dois frasquinhos tampados. Sete dias. Na hora de aplicar a calda, vocês vão coar os extratos, né? E utilizar 200 ml de extrato de pimenta do reino e 100 ml de extrato de alho. Completando o volume com água para 20 litros. O Rata contou para mim que controla muito bem o pulgão, tá? E do ponto de vista prático, alguns produtores relataram que também ajuda a controlar, tá? Início de infestação. Eu achei interessante passar para vocês, tá? Fica a dica, tá? Para vocês utilizarem. Colocar junto na bomba 200 ml de detergente. Como é pimenta, alho, etc. É interessante, né? Vocês utilizarem algum tipo de proteção. Não sei, de repente, né? O cheiro, né? Pode ser mais sensível. Mas fica a sugestão de alguns produtores que já estão utilizando. Daí, o Fernando comentou comigo, né? O Fernando do Rata, que não foi testado ainda cientificamente, mas que vários produtores têm utilizado e têm relatado uma eficácia interessante, tá? Então, achei interessante trazer isso para vocês. Produtos à base de limoneno, né? Que é aquele óleo lá, extrato, enfim, da laranja, que a gente costuma dizer, né? Tem vários no mercado. Também têm sido utilizados com uma eficácia boa. O produtor normalmente intercala, né? Produtos à base de enxofre. É interessante, mas tem que tomar cuidado. Principalmente para substrato e também solo, né? Porque daí a cobertura plástica, seja o slab ou seja o mausche no campo, mausche em plástico, ele vai ressecando com o uso excessivo de enxofre. A cauda sufocáusica, nesse período em que as plantas estão florescendo, não é interessante. Porque pode derrubar a flor, tá, pessoal? E a destruição das teias com jatos fortes de água é fundamental. Eu acabei discutindo, né, um pouquinho de cada coisa com vocês, intercalando um pouco o ciclo, controle, etc. Não sei se ficou bom assim. O que vocês acharam? Vou deixar um tempinho aqui, a gente vai comentando. Eu perdi agora, meu celular descarregou, não estou vendo vocês no chat. Vou deixar mais uns segundinhos aqui. Agradecer também ao Reginaldo, na Bioscerte, que é representante da Promip. Aqui, na verdade, até gostaria de comentar uma coisa. Essa live foi meio Frankenstein, tá, pessoal? Foi reunido várias fotos, vocês repararam lá, né? Foto de produtor, imagens de produtores de técnicos, né? Vídeos, empresas, enfim. Acho que, nesse momento de pandemia, a gente tem que se agir, né? De uma forma cooperativa. A gente tem que dar as mãos e tem que se ajudar. Não adianta querer ser egoísta e não compartilhar. E esse povo é muito parceiro. Então, pessoal da Copert, nossa, incomodei o Greco e o Márcio, vocês não têm noção. Tá? Incomodei a Karine, a Karina, né? Da, que é gerente de marketing. É, encomendei o Reginaldo da Bioscerte. Enfim, né? A gente vai incomodando a turma pra trocar informação, pegar material pra poder apresentar pra vocês. Mas a gente tá aqui pra servir vocês da melhor maneira possível, né? Depois, quem não pegou a calda de alho, eu passo, tá, pessoal? Depois eu deixo lá no chat pra vocês. Considerações quanto ao controle químico. Importante isso, tá? São 16 ingredientes ativos. 16. Hoje, registrados para ácaro rajado. Mas são 12 grupos químicos apenas, sendo que só 9 modos de ação diferentes. Mas o que que eu tenho que rotacionar pra não causar resistência? Modo de ação, tá? Então, toda vez que vocês forem utilizar um produto químico, vejam que vocês utilizaram anteriormente pra não repetir nunca o mesmo controle, o mesmo modo de ação. Senão, eu vou estar induzindo cada vez mais a resistência dos ácaros aos acaricidas, tá? E isso não é legal. Optar sempre pelos seletivos, evitar piretroides, porque piretroides, né, eles matam tudo, não são seletivos. E a certificação, né? Acho que o caminho hoje é a certificação da produção, utilizar o mínimo possível defensivo químico, tá? Isso, eu não tô dizendo pra não usar. Acho mais que se você não é produtor orgânico, não tem interesse numa certificação orgânica, tudo bem, tá tudo certo. Mas nós temos que utilizar o defensivo químico de maneira consciente. Ah, eu vou utilizar. Legal, mas eu tenho que ter segurança. E não é só a segurança do meio ambiente, não é só a segurança do consumidor, mas é a segurança pra minha família, né? Pra família do produtor, entende? Então, vale a pena comentar aqui que algum tempo atrás fui dar um treinamento no município, nós fomos fazer uma visita. Aí, tem coisas que às vezes chocam a gente, né? O produtor tava fazendo lá um trato cultural na sua área, dava pra perceber que recém tinha sido aplicado o produto, eu perguntei qual produto que era. Era um produto que tinha sete dias de residual, entende? Que era o intervalo de segurança daquele produto. E o que me chamou a atenção, e isso me fica marcado, é cobertorzinho no chão, uma criança de um ano e meio, mais ou menos, um menininho tomando a mamadeira, tá? Do lado dos pés ali das plantas, que tinham, né, sido pulverizadas há um dia, entende? Então, muitas vezes, não é que a gente faça por mal, a gente desconhece, né, o efeito nocivo que tem esses produtos sobre o nosso organismo, né? E expõe, a gente se expõe, expõe a família da gente a esse risco. Esses dias atrás, eu tava comentando até com o meu esposo, que trabalha com soja, né? Porque ele trabalha focado em grandes culturas. Como é que o produtor hoje tá com a soja na porta de casa? Então, ele passa o pulverizador, né, ele vai pulverizar, a barra do pulverizador passa na porta de casa, entende? E isso, lógico, vai acarretar, né, em problemas sérios de saúde. Então, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é minha função como extensionista, também sou, né? Eu, através dos cursos, a gente faz trabalho de extensão também, é preservar a saúde do produtor, né? Então, é com esse intuito que eu falo pra vocês, busquem de coração a certificação, né, da produção integrada em morango. Valorizem o produto de vocês, né? Ah, eu quero que o meu morango seja orgânico. Certifiquem o produto de vocês, procurem lá os órgãos de certificação, certifiquem. Cobrem a mais por isso, porque o produto passa a valer mais por isso, tá? Vamos lá. Regredos para ficar fera no controle. Acompanhamento de um profissional capacitado. Pelo amor de Deus, seja curioso e pergunte. Capacitações, né? Cursos, faça curso, se especialize, dias de campo, tá? E livros. Aqui fica a sugestão de uma leitura pra vocês. Como produzir morangos. A professora Cida é uma das autoras ali. Também conheço a professora Átila, né? Que é fisiologista, excelente fisiologista. Se vocês digitarem lá no Google Editora UFPR, né? Vão abrir. Lá tem o livro da professora Cida Talavenda, né? E de outros autores, inclusive. Muito feras. Eu tenho ele aqui em casa, adoro. Muito bom. Contatos, pessoal. Tá aí meu contato. Só digitar Karina Calil Caparroz. Instagram, Facebook, YouTube. Se inscrevam no canal. Dêem um like. O meu intuito, no dia 22, quarta-feira, é fazer uma live sobre ácaro do enfesamento. E dia 29, através do canal do YouTube do Sindicato Rural, vamos ter um de nutrição do morangueiro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse. E quero ver se tem mais perguntas pra mim. Como é que tá de pergunta aqui no chat? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver os novos comentários, porque depois acaba apagando. Acima de 20 graus já seria favorável para ativar os ácaros? Sim, Wilson. Acima de 20 graus eles já estão sacudidos ali, tá? Acho que ninguém quer não, amigo. É isso aí. Ninguém quer as tuas mudinhas aí não, Deyson. Fabrícia falando. Isso mesmo, Karine. Debaixo das folhas mais velhas. Produtos à base de silício. Óleo de laranja, Karine, ajuda sim. Ajuda, ajuda a repelir sim. Silício comprou, joia. Balvéria, maravilha. Esse que parece vaquinha, parece ser mais voraz que a Joaninha. Ele é bem, bem voraz. Oi, Eliezer, tudo bom? Não perde o colete. Oi, Cida. Você tá aí, minha linda? Que bom que você deu uma passadinha. Que maravilha. Ô, profe do coração. Que bom te ter aqui comigo. Sempre, sempre parceira. Deixa eu ver. Vejo muita Joaninha nas cartelas amarelas e azuis. Ah, Wilson. Só que a Joaninha, ela não é atraída, tá? Ela é só a rota de voo dela. Então, normalmente, ela esbarra enquanto está voando. Mas a gente costuma dizer que numa guerra sempre a gente perde alguns soldados, né, querido? Se tá... Qual que é a regra? Se tá capturando um monte de praga e é um ou outro inimigo natural que cai ali, né, algum amigo, não se preocupem, gente. Nós estamos fazendo o nosso papel. Agora, se começa a capturar só inimigo natural, só amigo, e as pragas não estão sendo capturadas, tá, Wilson? Vale a pena suspender por um tempo as armadilhas, depois você volta de novo, se achar necessário. Ah, é legal, Sinésio. Obrigada pelo retorno, tá? Excelente sua live. Ah, Fabrícia, que legal. Tô cheia de palito colorido. Que maravilha. Vocês não sabem como eu fico feliz com isso. Boa noite, Tércia. Boa noite, Tércia. Opa. Alex, também gostaria de... Cortou a tua mensagem aqui, querido. Deixa eu ver. Boa noite, Gilmar. Mantenho por baixo das bancadas. Vegetação natural ajuda no equilíbrio da natureza. Isso aí, Werner. Isso mesmo, querido. Sempre fica de olho. O que tem debaixo da bancada, tá? Tem alguma vegetação que favorece, né? Se tiver alguma que desfavorece, fique atento, tá bom? Eliezer. Grande Eliezer também. Cadê a Suzy? Cadê a Suzy? Tá aí com você, Eliezer? As antenas com bolinha na ponta são do bem. As que tem tipo uma serrinha são do mal. A gente diz que são artículos, tá, Karine? São vários artículos. Se você observar na lupa, você vai ver que são várias bolinhas, vamos dizer assim, emendadinhas, né? É esse meu jeito de falar. Os entomologistas ficam... Prof, como é que você tá aí? A gente fica essa louca aí falando desse jeito com o povo, né? Vamos lá. Vejo muitos deixar os restos de poda no chão da estufa. Gente, não façam serviço de louco. O que é o serviço de louco? Eu brinco com os meus alunos, tá? Sabe aquele negócio de pegar e fazer aquele arrastão e jogar tudo no chão pra depois ter que recolher de novo? Me diz aqui. Não é serviço de louco? Você pega e joga tudo no chão pra depois ter que recolher? Você vai ter dois serviços. Então aproveita, né? Já leva carrinho de mão, se couber entre as bancadas, né? Ou se não, coloca lá dentro de um saco. Bom, é dentro de um saco mesmo. Você já vai juntando esse material por dentro de um saco. Pela vida. Não coloquem, tá? Não façam dois serviços. Combinado? Vamos lá. Também gostaria de saber... Opa, a gente tá dando uma... Vejo muitos deixar os restos de poda no chão da estufa. Então não, tá, Wilson? Vamos lá. Melhor momento pra entrar com o predador? Eu já falei lá, turminha. Tava na apresentação e tô até cinco ácaros, né? Pôr na média dentro da área, tá? E sempre fazer a soltura do predador localizado, de preferência. À medida que vocês vão fazer o monitoramento, vocês vão perceber isso. Que começa numa reboleira, começa numa pequena área. É ali que nós vamos fazer a soltura, tá? Também gostaria de saber sobre o silício, né? A gente já falou sobre o silício. Vantagens. Deixa eu ver, gente. No inverno pode fazer isso também? Não. Essas eu já... Chá de... Bem lembrado, Karine. Jerusa. Pulverizador ajuda. No caso de baixa umidade, sim. Então baixou a umidade, eu tenho lá, né? O medidor de umidade dentro da estufa. Temperatura tá alta. Vai ocorrer. É interessante. Entrar com pulverizador cheio de água. Chá de cavalinha. Muito legal. Dá pra fazer. Podem colocar aí umas 500 gramas. Ferve, né? A cavalinha. 500 gramas de cavalinha. Uns 2 litros d'água. 3 litros d'água. Depois completa o volume pra 10 litros. Tá? 10 ricos. Riquíssimo em silício. Bem lembrado, Karine. Tá ali, né? Cavalinha. Dá que é uma beleza. Fabrícia. Questão do tratamento biológico no inverno. A gente já comentou, né, Fabrícia? Tratamento biológico, principalmente fungos, né? É complicado. A gente já comentou. Pensei em lavar com a VAP pra cima. Fazer nebulização. Acredito que sim, Márcio. A ideia, pessoal, é tentar evitar a concentração, vamos dizer, a condição ideal, perdão, pro ácaro rajado, tá? Karine, estou com o início, eu leri cultura, mas gostei muito de esclarecer. Obrigado. Legal, Rubens. Rubens, temos live na sexta-feira com o Sindicato de Cascavel, tá? Vale a pena você entrar no Instagram do Sindicato Rural de Cascavel, às oito horas da noite, teremos live, tá, pessoal, pra falar sobre manejo de pragas em hortaliças. De nada, querido. De nada, Rubens. Nayara, mesmo tendo predador, pode fazer essa lavagem? Pode, pode sim. Aqui estou usando aspersores, é o predador, ele se favorece com a umidade. Alex, aqui estou usando aspersores embaixo das bancadas para molhar o solo e manter a umidade maior durante o dia. Interessante, Alex, sim, vai ajudar. Geralmente temos que usar no final do dia e complica porque também tem que controlar a umidade para não aparecer podridão. Não teria outro horário para poder fazer o tratamento de biológicos? Vai depender muito do que você utiliza de biológico. O que que eu vou te dizer? No caso do Bovéria, tem que ser assim, Fabrícia, não tem outro jeito. Tá? Sempre consulta o revendedor, encha de perguntas. São coisas importantes a perguntar, gente. Quando se usa biológico, é qual o pH da cauda que tem que utilizar, que é normalmente entre 5,5, no máximo 6. Tá? O bom é 5,5, 5,5. Funciona bem. Tá? A reprodução do predador, se é igual ao rajado? Não sei te dizer, Marcos, se é exatamente igual. Temos que pesquisar. É mais uma pergunta aqui. Então, são coisas que eu vou ter que responder para vocês depois. Então, no caso do Marcos. Reprodução do predador. E também a questão da fotossíntese, né? E silício. São duas coisas aí que a gente tem que olhar. Olha o citronela, Rubens. Ele é eficiente, até onde eu sei, mas para repelência de mosca. Tá? Tá? Eu não vejo ele, assim, com uma boa eficiência para controle de ácaro, tá? Rubens. Deixa eu ver. Tá ruim de girar aqui, pessoal, o chat. Mesmo jogando ácaro no chão através de jatos de água, ele não pode voltar à planta? Sim. Pode voltar, sim. Provo carinho, detergente com bicarbonato pode matar ácaros? O que a gente usa é uma calda de leite desnatado com farinha. Também é uma outra receita que tem. Mas detergente com bicarbonato, não sei te dizer. Nunca ouvi falar, carinho. Por te devendo essa. Soro de leite. A gente usa leite desnatado, Vitor. O soro de leite, não sei, querido. Pelo que vejo, é ideal sempre ações preventivas. Isso, viu? Sempre preventiva. Quando a gente entra com... Não digo preventivo, mas no início, logo na entrada da praga. Tá? Tem que ter entrada, já toma algumas ações para manter a população sob equilíbrio. O uso de biológicos para intercalar com químicos. O ideal, Fabrícia, é biológico. Né? Predador, biológico, manejo cultural, planta repelente, planta banqueira, etc. Para manter inimigo natural dentro da área. E o químico em última instância. Tá? Última instância. Vamos lá, espalhante adesivo. Obrigada, Edson Eliezer, pelos elogios. Obrigada, galera. Espalhante adesivo ajuda na aplicação do Boveril. Sim! E o espalhante adesivo, Roswell, tem que ser siliconado. Tá? Então, segundo os representantes, espalhante adesivo siliconado junto com Boveria. Tá? Obrigada. Ai, o livro é ótimo, né, Aniele? Muito bom, gente. Olha lá, a Aniele está concordando comigo. Comprem o livro. Obrigada, Henrique. Obrigada, Karine. Vamos lá. Obrigada, Nilo, querido. Ai, que bom, Karine, que você está sem usar há três anos. Fico muito feliz. Que bom, Rubens, que você gostou. Preparei com muito carinho para vocês, pessoal. Adianta usar pulverizador nos dias secos antes do Boveria. Super top essa live. Obrigada, Fabrícia. Tiago, manda parabéns. Falou que foi bem didático. Que bom. Eu que agradeço a confiança de vocês. Soli, abraço, meu amigo. Que bom que você estava por aqui. Israel, obrigada, galera. Deixa eu ver, Vitor. Quantas vezes por semana posso usar a calda de alho e pimenta? Ai, ai. Me parece que eu escutei a cada três dias, Vitor. Não tenho certeza agora. Vou ficar te devendo. Então, a calda de pimenta, quantas vezes? Posso plantar cebola debaixo das bancadas? Pode, Pedro. Inclusive, tem um trabalho do rata com o nirá. Ajuda. Ajuda mesmo a reduzir a população de ácaro rajado. Então, a cebola, sim, sim. Pode plantar, sim. E não se preocupe quanto ao trips, que a espécie é diferente. A gente brinca que é o alemão que ataca o morangueiro, né, prof? O prof estiver por aí ainda. Que é o Frankliniella. Tá? É diferente do trips tabasco que ataca a cebola. Então, pode sim. Pode sim. Vamos lá. Tô usando o carrinho também agora. Que bom, Fabrícia. Próxima live. Se Deus quiser, Karine, eu vou conseguir fazer essa pra vocês também. Gilmar. Planta em calha de isopor. Legal, Gilmar. Obrigada, Evandro. Sei que não é assunto. Mais vantagem fazer em calhas do que nos slabs. Ai, gente. É tanta discussão, né? Nos calha, um slab. A calha, ela acaba se tornando em alguns pontos mais prática, viu, Ednilson? Principalmente se você quer mexer nesse substrato e tudo. De qualquer forma, você tem que acabar cobrindo. Sou iniciante na cultura, Sinésio. Como consigo a cara, o predador? Sinésio, onde você tá? Em que local do Brasil você tá? Conta pra mim. Lourenço Silva. Parabéns. Estão aprendendo muito. Que bom, Lourenço, querido. Usar atomizador para lavar a planta com ácaro é eficiente? Com certeza. A pinça e tronela nos arredores é eficiente para repelir tripos? Pelo menos é o que eu já constatei. Que bom, Wilson. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Que tipo de espalhante? Sugestão de nome. Gente, tem um produto que o Marcio falou. É duro falar de produto, né? Mas ele é uma mistura de outras coisas também. Óleo de ninho, limoneno, etc, etc, etc. Que é um tal de veros. Tá? Mas qualquer espalhante adesivo, você vai comprar, Fabrícia? Qualquer espalhante adesivo que tenha essa função, que seja siliconado, ele vai bem com bovéria, tá, Fabrícia? E na dúvida, sempre fale com o representante. Obrigada, Fábio. Obrigada, Leiluane Rosio. Alho também é repelente de ácaros. Isso, Nilo, acabei de comentar. Exato. Se não me engano, 65% de redução na população. Excelente, excelente. Excelente. Verdade. Obrigada, Nilo. São Pedro da Serra. Legal. Eu acho que seria interessante você entrar no site da Copert. ou da Pronepe. E procurar os representantes. Eu deixei o nome das empresas ali embaixo, tá, Sinésio? Eu sei que às vezes é uns nomezinhos meio danados. É nessas duas empresas que nós vamos achar a Acra Predador, pra comprar, tá? Entrem no site e procurem lá, Distribuidores. procuram um telefone de contato lá, pra ver qual que é o representante na tua região, querido. Isso, pra usar com Bovéria, daí o espalhante, né? Imagina, Fabrício, que é isso? Você acha de muda de estolão de álbio, pra replantio onde falhou. Obrigada. Ai, Bruno do céu. Isso é um assunto polêmico, né, gente? Quando fala de muda de estolão, já dá uma briga danada, né? Melhor não me envolver nessa briga. A verdade é que o produtor faz, né? Se é pouca coisa, acaba fazendo, né, gente? Live vai ficar gravada no YouTube, gente. Por favor, revejam. Compartilhem também, né? Aqueles que não conseguiram assistir, de repente inteiro, que tem compromisso, entendo, meu Deus, já é quase nove horas e eu falando aqui ainda, tá? Podem assistir depois e recomendar. Falem com outros colegas que, de repente, não puderam assistir porque tinham compromisso hoje pra assistir. Vai ficar aqui no canal gravado, tá? Antes de vocês saírem, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dêem um likezinho lá, que assim que tiver uma live nova, se vocês clicarem lá no canal, vocês vão receber a notificação de que tem live nova, tá? Pra vocês poderem se programar. pH pra aplicação do óleo de Ninho. Normalmente, pH de calda, Wesley, nós trabalhamos aí no intervalo entre 5 e 6, tá? Fabrícia, eu quero que seja quarta-feira, se Deus quiser, querida. com bastante informação sobre a ácaro do enfesamento, se Deus quiser. Obrigada, Alex. Ah, e eu também, ansiosa pra compartilhar com vocês. Obrigada pelas dicas aí, pessoal, enriqueceram a minha noite, né? A minha vida. Aprender é prazeroso demais, né, Fábio? Bom estar com vocês. Pessoal, se essas eram as dúvidas, tenho que me despedir de vocês, deixar vocês irem descansar e cuidar dos seus afazeres. Estamos por aqui, alguns, né, me tem nos grupos aí, não tô dando conta, né, de responder as solicitações, que a gente também tá aqui, né, em imersão, juntando informações pra vocês, pra poder compartilhar, tá? E é isso. Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Vou tentar mostrar uma frasezinha aqui, tá? Pra gente encerrar a nossa live de hoje. Sei que muitas vezes não é fácil, né, pra vocês. Olha aqui, ó. Pra gente terminar hoje, a nossa noite, né, antes de vocês irem descansar, o fracasso não é páreo para a perseverança, tá? Então fica a nossa frase de hoje, pra gente encerrar a nossa live, tá, meus queridos? Vamos continuar, vamos perseverar, e vamos vencer o fracasso, né? Nós vamos conseguir controlar, tá? Nós vamos conseguir manter sobre controle essas pragas, ácaro rajado do enfesamento, o fruto, o percevejo do morango, nós vamos conseguir pegar e manter os nossos inimigos naturais dentro da área, tá? Vamos atrás de mais informação, cada vez mais, pra gente ficar eficiente na produção. Beijão. Fiquem com Deus. Tá? E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Imagina. Que joia. E se inscrevam, dê um like lá, tá? E daí, qual que é a estratégia do like? Cada vez que vocês dão like, bastante gente deu like, ele aparece pra outras pessoas lá no YouTube também, né? E aí, mais gente pode ter acesso às informações que a gente compartilhou aqui, todos nós. Eu que sou fã do trabalho de vocês, ó, não consegui ir embora. Eu que sou fã do trabalho de vocês, com certeza. Essa perseverança do produtor em tentar produzir, independente, né, de todas as condições adversas. tá? Parabéns pra nós, Peter. Abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite pra todos. Tchau.